Então, esse prion entrou na cadeia alimentar do ser humano e aqui nos Estados Unidos nós temos uma enfermidade que se chama Alzheimer's Disease. Nos últimos 10 anos, Alzheimer duplicou a incidência. E eu não conheço na literatura uma enfermidade que duplica sua incidência uma década. O que alguns investigadores já estão pensando é que existem algumas pessoas que estão morrendo com síndrome de Jacobs-Kruzfeld Syndrome, que é a forma humana da enfermidade das vacas loucas, estão sendo diagnosticadas com o quê? Com Alzheimer's Disease. Agora, seria muito fácil descobrir se as pessoas que morrem com Alzheimer, se se tirassem uma amostra do cérebro e mandassem para fazer uma biópsia e observar. Mas existe um problema aqui. Você pode pegar o melhor laboratório dos Estados Unidos e mandar uma amostra para eles de um cérebro humano e pedem para eles checarem por prion, sabe o que eles fazem? Não querem nem chegar perto. Porque essas proteínas têm uma capacidade infectiva tão grande e de contaminação que se na técnica de preparo contaminar o laboratório, não tem como descontaminar, tem que derrubar e tacar fogo. Eles não querem tomar o risco. Para que vocês tenham ideia como é esse prion. Então, essa nova técnica de se dar carnes a animais que são puramente herbívoros, transformou o quê? Esses animais em um grande perigo para a saúde da humanidade. A enfermidade das vacas loucas tem um curso muito lento, leva aproximadamente duas ou três décadas para se manifestar. Mas, quando se manifestam, as pessoas morrem no espaço de seis meses a um ano. E se espera que, mais em uma década, todas aquelas pessoas que foram contaminadas, em finais de 80 e 90, vão começar a apresentar os sinais. E vai ser uma verdadeira epidemia. É a vingança das vacas. Agora, outro problema que nós enfrentamos. Somente na cidade de Los Angeles, a cada ano, se sacrificam dois milhões de gatos e cachorros. Por que se sacrificam? Porque são animais recolhidos das ruas, vão para os abrigos de animais, e eles têm um período dentro do seu orçamento de mais ou menos seis meses para que apresente alguém para adotar aquele animal. Quando não se apresentam ninguém, o que eles fazem com esses animais? Eles sacrificam. Agora, depois que eles sacrificam esses animais, cerca de dois milhões por ano, vocês acham que eles fazem lá túmulos para esses animais e colocam aqui jazmimi, aqui jaztotó? Não. Essas companhias compram todas essas carcaças e fazem a mesma coisa. Transformam aquilo numa proteína, e aquela proteína é acrescentada aonde? Na ração dos animais. Com relação à enfermidade das vacas loucas, o governo americano proibiu a utilização de vacas sendo utilizado como proteínas para as vacas. Mas tiveram proibida durante algum tempo, mas a fiscalização é muito escassa, e o melhor que nós podemos fazer, o que é? Evitá-las. Por exemplo, no Texas tem muito tatu, eles chamam lá de armadilo, muito tatu. E você passa nas estradas, quando eu venho de viagem, por exemplo, o que eu mais vejo é tatu morto na estrada. O que eles fazem com esses tatus quando a prefeitura vem? Eles já têm contrato com a prefeitura. Tatus, deers, todos esses animais, existem essas companhias que compram, compram e processam e jogam. Por exemplo, enfermidade que se transmite. Qual a enfermidade que transmite o tatu? Lepra, ranzeníase. Pessoas que comem carne de tatu têm a tendência a desenvolver o quê? Lepra. E, às vezes, lepra em alguns lugares do Brasil são endêmicos. Por quê? Porque comem muitas coisas. Na região da Amazônia, existe uma região em que se comem tatu e um, como é que se chama? Uma tartaruguinha que existe. E a região endêmica de lepra. Mas eles não raciocinam o quê? Da causa para o efeito. Tem gente que prefere morrer de lepra do que deixar de comer a tartaruguinha. Não é verdade? E assim também acontece conosco. Às vezes, nós queremos, preferimos ficar enfermos de fazer algum sacrifício e algumas mudanças nos nossos hábitos alimentares. Então, essas enfermidades infecciosas seria outro aspecto. Nós deveríamos evitar os produtos de origem animal. Agora, vamos ver aqui algumas declarações do Espírito e profecia. Ela diz o seguinte, que muito em breve o uso do leite de vaca deverá ser excluído da dieta. Ela falou muito em breve faz em quantos anos? Aproximadamente um século e meio. Nós estamos atrasados, não é verdade? E ela diz o seguinte, em um curto período de tempo não haverá segurança utilizar qualquer coisa que venha da criação animal. Segue dizendo, nós sabemos que chegará um tempo em que não haverá segurança no consumo nem de ovos e nem de leite. Nós estamos atrasados, não estamos atrasados? estamos na contramão da profecia. Por quê? Porque ela menciona que não haverá segurança em consumir qualquer coisa que venha da criação animal. Eu acho muito interessante porque às vezes o Espírito e profecia dá algumas declarações e não dá muita explicação, não é verdade? Por que não existe a explicação? Porque na época não se conhecia essa explicação. Essas informações eram passadas e muitas das vezes a Ellen White escrevia assim como o Senhor me mostrou. Porque hoje nós vivemos numa época que é privilegiada porque nós estamos vendo diante dos nossos olhos tudo aquilo que foi falado no século passado que foi revelado à igreja está sendo comprovado. Imagine você viver, por exemplo, a reforma da saúde há 50, 60 anos atrás quando poucas dessas coisas se conheciam. Pelo contrário, se exaltava o uso de carne, a ciência exaltava o uso de leite, a ciência exaltava o uso dos ovos, a ciência exaltava tudo o que hoje está comprovado que faz mal para a nossa saúde. Então realmente eu tiro o chapéu para aquelas pessoas que há 6, 7 décadas atrás tiveram a valentia e tiveram a fé de quê? De seguir a determinação aquilo que Deus revelou à igreja independente do seu conhecimento. E eu acho interessante porque eu pego algumas revistas adventistas bem antigas e eu vejo nessas revistas eu gosto muito não é um hábito assim um pouco cavernoso, né? Eu gosto muito de olhar a sessão de obituário sessão de obituário então você pega umas revistas adventistas antigas é raro você ver um obituário de uma pessoa que morreu jovem de enfermidade você só encontra pessoas que morreram jovem por acidentes e eu sempre tenho a curiosidade de fazer a média de vida comparando com aquelas épocas e à medida que nós vamos vendo hoje as revistas adventistas e vamos vendo e o que nós vamos encontrando? Vamos encontrando que existem pessoas morrendo de idade cada vez mais jovens de enfermidades e hoje nós não precisamos hoje nós temos um conhecimento temos a ciência se curvando a revelação então vivemos uma época privilegiada então com relação ao leite qual é o problema do leite? porque deveríamos evitar o consumo do leite muito bem o leite ele todo ser humano adulto ele sempre vai ter uma intolerância à lactose todo ser humano adulto alguns vão ser diarreias explosivas outros vão ser apenas um pequeno desconforto outros podem sentir apenas o abdômen um pouco distendido mas todos os adultos seres humanos têm intolerância à lactose e como se explica isso? bom, porque a lactase que é a enzima que desdobra a lactose ela vai estar presente no organismo do ser humano no pico de quantidade até os dois anos de idade quando nós chegamos aos dois anos de idade o que que acontece? a quantidade de lactase ela e por que que ela diminui com os dois anos de idade? porque é época de que? é época do desmame mas o ser humano é temoso ele não quer desmamar e ele continua agora pior com leite de vaca e o que que acontece? ele sempre vai ter certo desconforto digestivo porque porque ele já não tem a lactase suficiente para poder desdobrar a lactose então tem pessoas padecendo uma série de problemas por exemplo vou citar um exemplo asmático não deveria nem passar perto de leite por que? porque o leite estimula a produção de que? de muco nos pulmões quem tem febre nem deveria tocar em leite por que? o leite faz com que a febre aumenta isso até os pediatras aconselham as mães quando os bebês estão com febre não dê leite porque o leite vai fazer com que a febre aumente então evitar o leite agora por que que é ruim para os asmáticos? pessoas que tem problemas de asma a asma ela tem três componentes ela tem um componente inflamatório ela tem um componente que é uma broncoconstrição e ela tem um terceiro componente que é a formação de muco que nós chamamos de plugs esses muco que tapam as artérias então pessoas que tem problema de asma qualquer problema respiratório deve evitar leite não tocar no leite e além disso o que que nós encontramos no leite? o que que nós encontramos no leite? hormônios antibióticos e o que mais? células vermelhas dos animais o que que são células vermelhas? sangue você pega o leite coloca no microscópio você vê a quantidade de células vermelhas que você tem ali mas por que que tem células vermelhas do sangue dos animais? porque com essa essa nova novas técnicas de tirar o leite mecanicamente o que que acontece? uma vaca dessa ela pode produzir leite não mais do que um ano e um ano e meio sabe por que? porque elas chegam a exaustão chega o momento que aquelas máquinas puxam tanto que juntamente com leite puxa o que? puxa o sangue e se você vê filmado alguns lugares onde se puxa e que é a chamam de de tetas sugadoras transparentes você vê que em certo momento aquilo fica vermelho é o momento que está passando sangue então as implicações para a nossa saúde são tremendas então evitar o leite seria algo muito importante principalmente principalmente pelos problemas que eu mencionei acrescentado com problemas também relacionados com o que? com o sangue que vai estar presente no leite ok? se houve um tempo em que esse alimento poderia ser utilizado em recursos onde não se existe nenhum em lugares onde existe muita carência ele pode ser utilizado mas nós vivemos em lugares onde existe abundância não necessitamos de utilizar esse produto porque existe abundância ok? agora outra declaração conselho sobre regime alimentar diz o seguinte sobre o consumo de produtos animais pelo uso de alimentos cárneos a natureza animal é fortalecida e a espiritual é enfraquecida agora vem a pergunta por quê? vocês já escutaram essa frase? diz o seguinte um regime cárneo tende a desenvolver o animalismo o que é animalismo? essa tendência animal do ser humano não é verdade? diminuindo a espiritualidade tornando a mente incapaz de compreender a verdade agora por que será? por que será? e aqui nós vemos duas coisas primeiro toda vez que o animal está para ser abatido o que que acontece? ele está num período breve de terror e de pavor